Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Sem truque e sem maldade Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis me oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas E com a lua E com a lua Deitei no banco da praça Dormeci e sonhei com você Sonho você bem provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Eu vou até levantar pra ver se a galera cantar Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou um delinquente Sou um cara carente Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Só você Ficar sem ela Obrigado pro sonho Você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora Já era, já era Já era dia O guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu sou um cara carente Só vocês Ficar sem ela Maravilha, vamos lá Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmo na praça Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela Obrigado ao nosso clube Gravou a galera, obrigado Peraí, outra mão Calma Dá a mão Dá a mão? Dá a mão Obrigado Valeu, valeu Tchau gente, obrigado Beijo Amamos vocês Obrigado de coração Beijo Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Beijo Beijo ou outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa A gente se beijando A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado O inconformado E os convidados de queixo caído Me vendo Me vendo levar ela embora E a gente se beijando E a gente se beijando E a gente se beijando E o mundo caindo E os convidado E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora Comigo Obrigado 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 Obrigado, gente Você nova Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar e beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa a gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu sem roupa Se foi meia garrafa a gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, 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 ai Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu sem roupa Gostinho de cerveja Obrigado, gente Obrigado Vamos aí com a gente Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco E assim quando eu te abraço 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 Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Vamos lá com a gente Viver uma vida agora de loucura Vamos lá Vamos lá Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Vou pra errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Não te mais uma mentira Não te mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxada Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite inteira Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a vozinha pra cima galera Só felicidade Vamos lá Volta a voz aí Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxada Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você E aqui Vou para você Boa! Legal! Vai! Obrigado! Então tá! Vamo lá! Beleza! Essa música foi um sucesso Que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe Com o Valeriano É Eu posso passar do tempo, né A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar Essa música Teisse tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu o assumo Eu admito que se foi meu erro Me equivoque Descuido Uma debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para verte chorar E ver melhorar Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones Se te ruir Eu vou luchar por esse amor Tratar de redimir Um erroro tan infantil como este Por não saber valorar Te disse tanto mal Ai, nessa hora Eu vivia aí sentado Como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste até a mão E com tua voz Esqueblancando-se E com os olhos empapados Me deixaste Foi uma cobardia O que eu fazia Ai, nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí a fé Só quero que um dia Me perdones Por amor de Deus O que eu fazia De cloro, de rodilhas me perdonas, mas me derruí No voy a luchar por este amor, tratar de redimir Un error tan infantil como este por no saber valorar Que hice tanto mal, fui en esa hora Eu me vi aí sentado como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste de la mano e com tu voz esqueblar andose E com todos os empapados me derriste, foi uma cobardia Lo que eu hacía E nessa hora, ele basta assim de golpe a esperança e minha razão de ser E a não ser que fazer com esta vida, já perdí a fé Só não quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus A ave amarela, nossa senhora Vou cantar mais uma aí, vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim E deixando-se Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz algo que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei vou te querer Por te amar e vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor ao amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganar Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que eu me enganar Apesar de tudo que vivi Vai chorar O que é o que é Cada lágrima que um dia derramei vou te querer Maravilha E vai E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor ao amor de quem te ama Obrigado Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem Seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Ah, seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim A seu beijo Ele me acalma até quando eu me acalma Seu nível de estresse Falta uma Falta uma Falta uma Apaixonada Em mim De lua em lua tudo Eu também muda suas faces Não tem uma você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Com vocês, Bruno e Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido E eu me sinto tão perdido Seu perfume agora se transforma em lágrimas Que te perdi E entre outras coisas Eu choro um bondinho Faltas eu chego Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Que é sem graça Lágrimas que empatem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor 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 Porque não quero estar aqui Legal, legal Só vocês E o final, e o final Legal Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro um bondinho Choro um bondinho Choro um bondinho Obrigado, gente Obrigado, galera Vamos cantar? Vamos lá com a gente Na palminha da mão aí, galera Pra animar Legal O valorão do bem Pois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Já não tem paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaz É essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida? Vamos lá Na palminha da O que é? O que é? Eu não aguento Eu não aguento O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Que legal, hein? Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Tomar as cachaças então Vamos lá Vida vazia Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Noite sem sono No ar da dor De quem é, de quem é? Aí, valeu, galera! Obrigado! Vida vazia Vida vazia Saudade sua Lua Dia nublado Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Não aguento Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês! Vida vazia Vida vazia Odeira Por um minuto vou falar de os dois Quero de novo escutar a tua voz Sé que não me queres perdonar Sabe Que eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entenda o igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas só e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero esquecer Como se fosse fácil desacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim Oh, Deus Oh, Deus Por um minuto vou falar de los dois Quero de novo escutar tu voz Se que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como que agora te dá igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas só e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fuera fácil desacerme de ti Borrando nuestra história e borrarte de mim E não me queres mais No te sentas só e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fuera fácil desacerme de ti Matando nuestra história e borrarte de mim Poderá 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 Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Vai pros cachaceiros Os cachaceiros Até vocês Doente de amor Procurei remédio Não é vida noturna Tem uma boate aqui na zona sul Vai A dor do amor É com outro amor Vingurar a dor Nesse mal de amor Na boate azul Floripa E quando a noite Vai se agonizando Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair E nem sei o rumo Muito vagamente Em uma boate aqui Qual era o nome Qual era o nome Da flor da noite Da boate azul Eu quero que risquem meu nome E da sua gesta E da sua gesta E da sua gesta E eu quero que risquem meu nome Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode Chamar Obrigado Para nada Tchau 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 Tento esquecer Mas não tem jeito Ô desgrameira Que me arrebentam Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem dono Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Vem com o Robson Sun Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida Leve toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida E já que entrou na minha vida Leve toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida Leve toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Fiz numa cama redonda Coloquei um colchão d'água Como tem pra girar Fiz no quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você foi banhar Fiz até hidromassagem Com o sonário na passagem Pra seu campo bronzear Vem de alguém me encassete Meu parceiro não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que 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 você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você tem meu interesse Você tem meu interesse Por que você não passa lá 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 Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Eu tenho meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carreava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos riscos da minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece Que vejo estradas sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos Ficaram O gemido de um cocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai E teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro Ele me fez um doutor